oi 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 gente boa tarde tudo bem olha só tava gravando mais cedo aí né a gente tava em viagem a gente veio pro interior do paraná uma cidadezinha chamada carlópolis que é onde mora né a minha sogra a mãe do rodrigo e eu vim aqui conhecer a gente que eu não conhecia ela ainda né só falava o telefone hoje tive o prazer de conhecer ela gente boa gostei demais ela fez um almoço maravilhoso pra gente a gente tá aqui agora na farmácia comprar umas coisas a irmã dele tá aqui também e está feliz querido perto da sua mãe tô muito feliz tô muito feliz você conheceu ela né finalmente assim olha ela tem muita vergonha quase nem foto ela gosta de tirar viu eu herdei essa então assim provavelmente a gente ela tipo assim para tirar uma foto custa muito 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 mas assim resumindo ela ficou muito feliz em conhecer o marco muito feliz lógico de me ver né de novo e a gente tá aqui desfrutando bastante e claro né gente eu não consegui gravar alguma coisa assim na casa dela porque eles são de idade assim no caso né e tem vergonha de câmera essas coisas mas com certeza alguma coisa eu vou mostrar para vocês tá bom alguns stories eu vou fazer eu vou postar alguma foto com eles né e é isso a gente vai de leve né porque primeira vez não é querido tá né igual eu fiz com suas irmãs né as primeiras vezes a gente não gravou nem nada exatamente mas na segunda já não perdoei já cheguei gravando mas é isso gente ó aqui tá um friozinho mas não tá igual lá Curitiba né Curitiba tava bem forte o frio agora que tá noitecendo que é esfriando mais isso aqui tá bem gostosinho é uma cidadezinho interior então assim sabe lembra muito a cidade dos inteiros da Bahia bem bacaninha